Meus amigos, é o seguinte mano, tamo aqui com meu carro novo Camaro conversível E eu acabei mano de gravar o vídeo que eu acabei de comprar esse carro Ou seja, tamo no meu primeiro dia de carro e hoje vai ser a primeira vez mano que o meu carro vai pra casa Meus amigos não sabem que eu comprei um Camaro conversível Então mano, olha só o meu carro e a reação deles mano vai ser tipo assim Eles não vão acreditar, tá ligado? Tô acabando de sair aqui do Jardim Botânico, que foi onde que eu fiz as gravações do meu carro novo Coronado me ajudou, foi lá comigo Minha reação você já tem, até chorar no seu vídeo eu chorei, você viu? Mano, o Coronado chorou rapaziada, chorando o que eu tô falava, tá ligado? Coronado, você é um monstro velho Valeu mano, curtiu o carro? Nada viu mano, você é louco De verdade mano, obrigado de verdade mano Rapaziada, o Coronado tá me ajudando aqui a gravar os vídeos, ele que me ajudou a gravar o vídeo comprando um carro novo Ou seja, ele foi lá comigo ver o carro, gravou pra mim E velho, é o seguinte, ele é o único que sabe Dos meus amigos ele é o único, tá ligado? Então, eu quero saber muito a reação dos meus amigos ao ver meu Camaro conversível, novo Ele já tem a frente da 2015, que é o Camaro mais novo Velho, esse carro aqui é um sonho da minha vida E meus amigos eu acho que não vai acreditar Na hora que eles viram esse carro, que eu comprei ele, tá ligado? Mano, eu tô de óculos agora, eu tava meio com... E o Coronado tá com cara de choro, porque velho, foi muito emocionante o vídeo que eu comprei meu carro E tava sol pra cacete, velho Mas mesmo com sol, eu gravei o vídeo, mano, sem óculos Quem assistiu, mano, viu que o bagulho foi... Mano, foi surreal, tá ligado? Eu me emocionei, Coronado se emocionou atrás da câmera Eu comprei o carro, chorei, coisa chorando Mano, foi... É um carro, mano Semacada, olha isso Tá ligado? É um Camaro, mano, conversível, tio É um Camaro, velho Que... Que bagulho, louco, mano Como que existe um bagulho desse, né? Volante giro, velho O volante giro aí, mal de Camaro, olha lá, ó Deixei o meu Camaro antigo pra comprar o novo Só mudou o painel, porque a gasolina falta do mesmo jeito O painel ficou mais bonito A gasolina ficou azul agora, né? De lá, 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 anjo Mano Tô bonitão agora, velho Pera aí, na moral, velho Que carro louco, mano Gente, eu tô indo pra casa agora Vocês imaginam, mano? Que eu comprei um Camaro e tô indo pra casa agora E meus amigos nem imaginam Tá ligado? Ah, sem mancar Ninguém espera que você vai sair de um Camaro Pra ir pra um Camaro conversível É, mano Ninguém... Ele vai pro gás Não vai entender nada Mano, eles tão imaginando, eu acho que qualquer outro tipo de carro, mano Mas menos Camaro, porque... E menos conversível Porque você já tem conversível É isso Ninguém vai entender nada Ninguém, mano Porra Dois, viado Dois, dois conversível Agora eu tô com a Land Rover na pista de um arraso Conversível E meu Camaro conversível também E eu vou deixar meu chamete conversível também Mano, sem mais enrolação Vamos partir pra casa Mano, se liga nesse carro, velho Mano Pipoco que ele dá, velho Mano do céu Muito fora esse carro aqui Velho Que carro magnífico, mano Na moral mesmo Mano, é um carro dos meus sonhos, mano Porque Quem não sabe Acho que todo mundo sabe, na verdade Que O Camaro é o carro dos meus sonhos, tá ligado? E agora eu tenho um Camaro mais dos meus sonhos ainda Porque é um Camaro conversível, manja Então, mano Eu tenho um carro dos meus sonhos duplicado por dois Mano Que bagulho da hora, velho Na moral Eu acho que eu vou desligar o ar-condicionado Porque Faz que eu tô no ar-condicionado Com a capota aberta Não tá fazendo efeito nenhum Tô no sol do mesmo jeito Mano Essa estralada que esse escape dá, mano É magnífica, sério Mano, vamos chegar lá em casa Assim que eu chegar lá Vamos pegar a reação dos meus amigos Ao ver meu novo carro novo Meu novo Camaro Você tá maluco, mano Que calvoda Rapaziada Cheguei já em casa, tá ligado? Mano Eu acho que os moleques não devem estar em casa Mas, mano É o objetivo Mano Eu cheguei Eu não sei quem tá em casa Eu não sei quem tá aqui Quem vai ver Quem não vai ver Velho Eu cheguei de surpresa Realmente ninguém sabe O carro tá aqui dentro Fiz um mega videoclipzão pra vocês Espero que vocês tenham gostado Bora Bora, bora Eu vou chamar os moleques Mano Vem, que tal as gritaria Gritaria Mano, tem um monte de gente aqui Caralho, o Thiago caiu Mano Deixa eu terminar o Thiago fazendo ali Vai ter uns bombons Ei Mano O Thiago caiu O Thiago caiu Mano Mano Mano, eu não sei o que os caras estão gravando Vamos esperar eu terminar aqui Vamos deixar todo mundo aqui, tá ligado O que você fez? Depois do vídeo, mano O Thiago tá gravando Eu tô muito ansioso, de verdade Mano Viado, você vê o que eu fiz, mano Eu vi, mano Você caiu, viado Besteira Não, mas foi legal, hein Pelo cura Pelo cura Mano, eu vou falar uma coisa pra você Que eu encontrei meu carro novo Já achou? Ele tá na garagem Mentira É azul? É, por isso que é conta de dinheiro Não, eu tô falando, mano Vamos ver que carro aqui agora É acima daquele ou é só pra zoar? Não, é sério Mas você vendeu o carro pra poder comprar esse? Aham Você me deu o Camaro Primeiro carro que você quer ir, vende pra comprar um É verdade, mano Só tem tudo comprado Então agora é isso Vamos lá ver, vamos lá ver Mano Você é mancada? Eu quero ver, eu já vi o carro Mas eu quero ver muita reação de vocês, mano Vamos lá ir devagarzinho É, mano Não, 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 não Eu ia pegar água pra você não conseguir conversar Deixa eu ver Qual carro você acha que é? Vamos manter atrás de cima E tentar chutar que carro que é É, qual, qual? Eu acho que é a Kombi Eu acho que é a Kombi Ah, sai fora Pelo jeito que eu tava com esses dias A Porsche, mano A Porsche Não, eu acho que a Porsche ele não traria uma Porsche Eu acho Não é carro velho então, é carro velho Não, é o Top Ah, tá Ah, é velho, pode ser velho? Pode ser ou Porsche Pode ser ou Porsche Eu acho que é o Jaguar Verdade, pode ser o Jaguar que ele fez estorco E se for um M3, mano Nossa, o M2 É um bagulho assim, mano Mano Você comprou um M3 Posso falar, Magui? É Vocês vão até querer saber Mas eu vou falar só depois Se eu falar, vocês vão saber Não Se eu falar o que eu ia falar, vocês vão saber Pera, pera, calma aí Calma aí Vamos indo, vamos Tipo assim Na hora que eu falar É um bagulho muito louco Pfff Gredo, é álcool? Ai, vou no meu olho Doe Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Eu percebi Eu percebi Eu percebi Olha só, meu Passaram pelos olhos aqui, meu Vai, miado, eu quero ver Eu vou falar uma coisa Você pode, vem, vim Daqui não tá vendo Lembra, lembra que eu falei Que era o meu sonho? Nossa, minha Mentira Capou Caralho 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 Não, ó Não, ó Não, meu sonho Me Tô, viado Não, vai de ferrar, viu? Tem bluetooth aqui? Ah, ganhei seu zói, se eu não pago não pra você ver. Essa lanterna é muito bonita. Foi uma troca justa. Foi uma troca justa, não? Foi. Mano, sem mancada, velho. Você tá com dois carros. Conversível. Conversível, cuzão. Que bagulho da hora, velho. Parabéns. Eu sempre descomprou conversível porque tava furando o teto do lado do outro. É. É igual a de mostrar o chifre pelas ruas, mano. É, porque eu tenho amigos chifresos, hein? É, e pudeu, velho. Ele tá usando andar com esse. Ele tem escapão, velho? Olha o escapão, mano. Dá uma acelerada, Thiago. Pouco, né? Nervoso. Ô, cadê o Renato? Cadê o Gui? Cadê todo mundo? Nervoso. Nervoso, né, mano? Nervoso. Esse tem bluetooth agora? Tem, tem. Sonzão. Não, Thiago vai quebrar. Não mexe, não. Não é aí que mexe. É aqui, ó. Só aperta. Outro botão, outro botão, outro. Será que eu vou ter que serrar o teto do meu carro? Mano, olha. Nossa. Que fácil. É o truco. É o truco. É o truco, né, mano? Valeu, velho. Será que eu vou ter que serrar o teto do meu carro também? Todo mundo pega conversinho. Mano, você é mancada. É um carro, mano, diferente. Não a chave Londrina, velho. Aí, ó. Ô, Thiago. Não precisa saber finalizar o teto. Finalizar ele assim, ó. Não, eu vou deixar aberto, viado. Você puxa, peraí. Só pra você saber. Você tá abrindo ou não? Não. Fechando? Ó, pra você coisar, você volta, puxa e coisa. Põe na mão? Caraca, velho. A trava é? Nossa, que velho. Uma faixa invejoso. Meu Deus do céu. O Londrina não achava, mentei, comprando. Aí, ó. É só destravar, ó. O resto ele faz, ó. Só tem que destravar a trava. Entendeu? Nossa, meu Deus do céu. Parabéns. Legal, né, mano? Gostou, mano? Gostou, Titi? Gostou, Titi? Gostou. Bonito, né, mano? O barulho é nervoso, não é não? Nossa senhora. Caraca, viado. Grande homem. Mito, neguinho. Abre esse cabelo aí pra nós ver. Não esperava que você ia aqui, né? Ô, caralho. Como que você entrou? Eu vou falar bem real pra você. Não sei nem como você achou um carro. Mano, é impossível, mano, esse carro aqui. Que barcona top, hein, mano. Gostou, velho? Que pariu. Mano, eu acho... Mano, é um Camaro. Louco. Só que conversível. Lembra que eu falei que eu tava procurando... Você deu? Nossa, o Renan, você jogou álcool já tudo aqui na minha lente. Foi, mano. Cara louco. Pra limpar, né? Limpar. Até que enfim mudaram a chave do Camaro, né? Que parecia a chave do espumelho. Do certo. Olha o volador. Do certo antes. É, o volador mesmo ainda. Mas, mano, lembra quando eu falei pra vocês que eu queria comprar o meu sonho de novo? Verdade. Mano, o Camaro é um carro que eu sempre quis na vida. E eu comprei, mano, o outro. É, mano. Tipo, ó. Pode ver. Não tá quebradinho no cantinho. Tá tudo juntadinho. Ah, não. Sai fora. Renato. Não, Renato. Cadê o Renato, mano? Renato vai babar. Renato vai, mano. Sabe por quê? Eu lembro o dia que eu comprei o meu Camaro. Ele comprou o amarelo e eu comprei o branco. Aí ele falou, Léo, sabia que era o seu sonho de ter um Camaro. E o sonho dele também era ter um Camaro branco. É, mano. Eu sei qual carro você vai comprar o próximo. Qual? O Nissan 350Z conversível. Não. Tem, tem. Tem, o pior que tem. Tem. O Gui, o Gui ama Camaro. O Gui, mano. O Gui, mano. Mas cadê eles? Ele quer um Camaro preto. Mano, isso resolveu alguma coisa com a Dani. Alguma coisa, tipo, particular. Nem sei, nem sei. É, particularzão. Entendi, entendi. Mano, foi como eu falei. Meus amigos não sabiam que ela tá chegando com o carro novo. Então, mano, quem tá aqui em casa é os meninos. Daqui a pouco, então, o Renato e o Gui vão chegar? Hã? Mas vai dar uma borta. Mas, ó, o Thiago não vai andar. Vai tomar nos seus olhos. Você não vai andar no meu carro. O Renato e você não vai andar no meu carro. Isso? Você quer tomar clickbait? Não, eu quero que você se lasse. Porque você bateu o Z e o Renato um dia que eu comprei um carro novo, ele bateu meu Camaro. Mas o que que isso tem a ver? Vocês dois batem todos os seus carros. E eu quero que esse carro não batem. O que que isso tem a ver com a paçoca? Você vai bater sem andar. Eu quebrei um farol. Porra! Tá escrito V6 no motor, por quê? Por que tá escrito V6 no motor? É V6, mano. É? Esse não é V8? É V6, velho. É V6, sabia não? É escrito V8 burro. V8. Olha a cara do estátua do Thiago. Não, não sei, velho. Ele bugou. Eu gosto de carro. Esse Camaro tá mais forte que o meu, mano. Não tem como, velho. E o meu filtro... O céu não tem isso aqui, ó. Não, essa barra não, não. Não, mas eu vou colocar. Vou colocar filtro, vou colocar estágio 2, remap de câmbio. Vou colocar até nitro, viado. Não, o Getúlio falou que vai pôr nitro no meu Camaro. O Camaro vai ter nitro. Vai, não. Se lasse. Você quer fazer? Um tiktok aqui, ó. Andando com BBB rebone pela vila. Não, agora tem que fazer uma cor louca. Mudar, né? Mudar a cor. Não, mano. Vou fazer. Zero. Zero, velho. Na moral. Esse carro, mano... Fala uma coisa pra você. Tá bem cuidado. Tá novinho. Olha o detalhe do bagulho. Amarelo e fluorescente. Ah, sai fora. Nossa, tão bonito, mano. Não. Eu quero fazer no meu carro. Vai no seu. Pode fazer o vermelho. Igual do... Igual do Porsche. E se eu fazer de rosa? Ah, certeza que eu vou fazer de rosa. Não, mas eu acho que esse aqui de rosa não, mano. É esse aqui não, né? Ah, branca. Eu acho que eu não me encerri na cor. Valeu, mano. Parabéns. Eu quero... Pode dormir aqui? Vamos. Vai dar um rolê hoje à noite ainda. Nossa, eu quero. Eu também. Mano, imagina não ir pra praia. Você tá... Nossa, eu quero, mano, já marcar uma viagem pra praia. Do guincho. É. Rapaziada, mano. Eu quero já marcar uma viagem pra praia. Descer com meu carro novo pra praia. Já quero, mano, modificar ele. Vou colocar filtro. Como eu falei, vou colocar... É... Remap Sajo 2. Remap de câmbio também. Então, mano, esse Camaro aqui, eu vou deixar um carro mais forte da casa. Eu acho que por ele ser mais novo, ele é mais forte já que o meu carro, tá ligado? O antigo Camaro que eu tinha. Velho. Parece que ele é menorzinho, mais bonitão, né, mano? Fecha essa porta aqui, deixa eu ver. Não, olha aí, tio. Tipo, mano, olha essa thumb, viado. É, velho. Olha isso. Olha eu aqui dentro, fazendo assim, meus amigos. Ah, é muito mais bonito. É, na moral, muito mais bonito que o normal. Não, mano. É muito bonito. Ele é... É tipo... Chega a ser ignorante de tão bonito que é. Não, ele é, velho. Na moral, eu também acho isso. Tipo, eu fiquei com medo, sabe de quê? Tipo, você falar assim, ah, mano, nem é tão legal, tipo... O carro só tirou o teste, tá ligado? Tá ligado? Mano, eu acho esse carro o mais lindo dos Camaro, mano. Esse carro com uns 60 mil de diferença? Esse carro aqui é caro, viado. Ah, mas... Mas... É um carro, esse aqui é 200 mil reais. É... Mano, é muito caro, mano. Agora o bagulho é o seguinte. Ah, quer sair de novo? Um dia! Vou falar pra você. Um dia, mano. Tipo, não agora, que eu acabei de comprar o carro, tô depreciando ele, tô valorizando o meu carro. O meu carro é muito foda. Mas um dia, mano, eu vou pegar a minha Land Rover e o meu Camaro e vou comprar um carro muito foda, mano. Ah, não. Mercedes, compra a Mercedes. Ah, sai foda, cara. Explode a bomba, não. Não, mas você entendeu? Um carro muito caro. Ah, mas que carro que dá pra juntar os três? Um milhão. A Lamborghini. Lamborghini, a Ferrari. Não, mas você não pode ir direto pra Lamborghini. Um dia, não. Um dia. Quando eu ficar... Daqui a pouco. Pode ter semana que vem. Mas, mano, eu ainda tô apaixonado pelo Camaro. Agora essa é o aerofolinho. Não, dominou. Esse aerofolinho é mais bonito que o outro. O outro parecia uma rampinha. Parece que tem no jogo esse carro aqui. Olha aqui, mano. Você viu o bagulho que eu mandei de cima de um pouco de manhã? O quê? Eu não vi. O quê? Legal, né? Essa lanterna, velho? Dá vontade de ficar olhando pra ela. A lanterna é muito mais bonita que a outra. Pelo menos umas duas horas. Oi? Eu sou o coração dentro do carro, velho. Ah, até você apertou a chave. Ih, seu burro. Eu tô que foi meia hora que eu tô ligando essa porra ali. Como é que desliga? Desliga o meu controle agora? O mesmo botão. Leo, vou postar uma foto agora no Instagram. Ah, vai. Te dou um tapa na tua cara. Vocês não sabem o que aconteceu. O quê? Bem, juro. Tava gravando um vídeo. Coronada comigo. Mano, não saiu no vídeo eu comprando um carro novo. Mas, olha o que aconteceu. Fui lá no Botânico gravar meu vídeo. Mano, aquele vídeo da hora, tá ligado? É do coração que você grava esse vídeo. Chegou um casal com quatro carros. Falou, acabei de casar. Deixa eu tirar uma foto do seu carro. Eu falei, mas nem eu tirei a foto no carro. Ah, mas rapidinho. Deixa eu tirar. Juro, mano. Eu parei de gravar e falei, ah, tira a foto. Ele tirou a foto. Vamos mostrar pra vocês. Vídeo. Ô. Seu carro novo. Meu, já sei. O Leandro tá trocando nós. Não. Esse carro é meu. E o casal foi lá tirar foto do meu carro, velho. E aí veio outro casal. Ó, outro. Qual que é a chance desse vídeo? Outro casal. Esse aqui, ó. Nossa, tá duro. Outro casal. Outro casal. Caralho, velho. Esse casal é mais fitness, velho. Esse casal é mais top. Tô fazendo coronada ali atrás, velho. Cadê ele? Ô, biótico, eu até falo. Minha porra. F. Podia ser nóis, mas... Minha porra. Mano, juro. Tava num festival tirar foto do meu carro. Eu não queria conseguir gravar o vídeo, mano. Vamo tirar foto também, vai. Tira foto também. Vamo andar. Sai daqui, dá meu carro aqui. Você tá mexendo meu celular aqui. Ó, até que enfim mudaram a chave, né? Mudaram, mano. A chave é da mais nova, mano. A chave é a mais nova, mano. Olha aí. Essa parte aqui, ó. O carro é o mesmo? Qual? O lateral é a mesma, né? A lateral é a mesma, mas o farol... Mais um teto, mano. Olha isso. Ô, entra no carro. É baixinho o teto, não é igual da Land Rover. Ah, meu mesmo teto não é igual... Não, é mais baixo. Sai daí, ó. O que você tá falando? Legal, mano. Mas olha aqui essas entradas diárias. Ah, meu Deus. Esse aqui é muito bonito, mano. Quem tinha um desse, mas não era conversível, era o Mycola, né? Mycola tinha, mas não era conversível. Mano, mas eu queria o conversível, mano. Eu não queria trocar um só o ano mais novo. Eu queria trocar... Mudar. Mano. Não, 2015, velho. 2015, velho. 2019, o bagulho é revolucionário. 250 mil. É. Mano, para a belezinha, viu? Vamos fazer a Thames. Bora. Liga aí, liga aí. Pode fazer esse capão gostoso que tá aí, mano. Você quer fechar o vidro? Eu quero ver esse carro no chifre. Ah, tá. Pode fechar. Vai furar o teto, Léo. Deixa não. Travou. Ah, do céu. Esse motorzinho aí. Massa, né? Ficar o motor que eu vou fechar mais rápido. Tem que mapear a capota. Vixe, olha lá. Medido de nível de combustível baixo. É, não. É mal do Camaro já. Ele foi mal do Camaro. Você compra novo já. Aí, foi, foi. Não, não, não fecha não. Ele fecha na mão daí. É na mão? Ó, puxa. Vira. Travou. Vai. Pra outro lado, burro. Você tem que virar, Zé. Nossa, mano. Presta atenção, ó. Ó, olha pra pé. Olha pra pé, essa baixa, puxa pra baixo. Puxa pra baixo. Gira. Vira. Gira. 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 Tem que fazer Proair pra ligar o carro. Iado do céu. Calma, gente, ele é noiro. Mas... Será que tem que fazer aqui? Ah, não dá, né? O quê? Teto estrelar. Ah, não, não dá. É, buzinha tem. Nesse carro tem. No Land Rover não tem. Parabéns, mano. É, buzinha. Eu tenho bluetooth, mano. Dá pra ouvir isso. É, buzinha. Não, mano. Vem tentar, sabe o que eu quero fazer? Cachupira, po, mano. Vixe melhor. Cachupira. Ih, esses dois em um, não sei. Ih, invejoso do passinho. Invejoso do passinho. Quero ver se um dia você não tiver, se não tiver aqui um dia. Se não tiver aqui um dia. Que não dá, ele empresta, viu? Ah, não sei não. Nossa, coca é fanta, hein? Rapaziada, meus amigos já tá... Já tá inventando, já tá inventando o morro. Mano, os meninos já tá vendo o que dá pra fazer no carro. Pra colocar aqueles... Não, isso é tão bonito. Tão lindo assim, gente. O Miguel quer colocar todos os bagulhos de preto e o Renan quer deixar o original. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho original, se mais pra frente eu venho. Se você faz de preto, você vai ver quase que vai ficar da hora. Como que chama? Máscara preta, como chama? Máscara negra. Máscara negra, isso. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Vou esperar o Rezinho e o Miguel chegar, os meninos chegarem. O Gui, eu tô aqui. O Gui, o Gui. Ô, o Gui, o Gui. Eu vou esperar o Renato e o Gui chegar, que eles saíram. Aí eu mostro o carro pra eles. Nem que foi de noite, tá ligado? Porque na hora que eles chegaram, eles já vão ver mesmo, tá ligado? Eu só quero ver a reação deles. Eles vão estar no vídeo. Isso. Né? Tipo, eles vão ver de qualquer jeito. De ver eles vão ver, mas eu quero ver a reação. Tem que estar registrado, igual você falou. Tá. Mano, então é isso. Vou deixar o carro aqui, deixar aberto. E na hora que o Rezinho chegar e o Gui... Eu também, mano. Vamos estar de noite? Vamos ali naquele lugar que... Que não é aquele dia lá? Que você perdeu o celular? Vamos! É um prazer lá. Vamos! É que é o velho que eu tô aqui. Não, velho não, né? Novo, só que não precisava ter. Não precisava ter. Vamos, vamos. Não querem não, tá? Caipirinha, caipirinha. Se eu perder mais dois, não era pra comprar outro carro. Mas eu não vou. Ainda bem que a gente... Eu não vou tomar, eu não vou tomar. Não, que nem caipirinha eu gosto mais. Nossa senhora, eu peguei uma raiva disso. Muito boa tarde, rapaziada. E o seguinte. Rezinho tá... Na dieta. Que porra é essa? Mano, cara, mas você não pode ver, viado. Mas que que é isso? Na dieta, não? Ou é esse bolo de chocolate? E a nasanha? E aquele torte que nós estávamos comendo agora um pouco. Não, mano. Eu vou falar uma coisa, viado. Esse é nasanha. É nada do céu. Peraí, peraí. Dançar com uma cara de querer. É o amor da minha vida. Peraí. Peraí. Chegou a indicação pra mim aqui. Tá chegando aqui no grupo. O que tá acontecendo? É, porque vocês são o amor da minha vida. Aaaaaaah. Eu já tô alobrado. Já tá todo. Ele te declarou para meus amigos. O Rê, eu sei que você chegou ontem de noite, tá ligado? Você chegou a ver o carro, mas mano... As pessoas são gostosas aí? É mesmo, é... Eu não vi. Ah, não. Gente, parece que tá bom. É banana. É brigadeiro. É banana. Deixa eu te perguntar, que vídeo vai fazer agora? Agora? É. Esse vídeo. Do carro? Do carro? Você esperou tomar um banho rapidinho? Eu ajudo? Você já viu? Meu carro? É, eu vi na garagem. Então. É, o Guino viu e nem o Renato. É. Eu tô com... Eu tô com um verme. Eu tô com um verme de querer ver o carro. Não, vamos lá ver. Eu tô com o peito. Ele é outro pelo lado, né? Não, ideia, ideia. Agora é dele. Agora é verdade mesmo. É? Aham? É o do Camaros. É o do Camaros? É, mano. Na moral. Esse vídeo é o Thiago atirando em alguém aqui. É o único que não tá aqui e tá todo mundo. Vem cá, vem cá. Não, não é, não. Vem cá. Mano, você é mancada. Deixa eu ver. Ficou legal. 3, 2, 1... Nervoso, mano. Ah, mano. Nervoso, né, velho? Outro Camaros? É, velho. Outro Camaros? Conversivo. Eu e o Leo sabem como é difícil achar Camaros conversivo. Ganhei, velho. Comentei muito. Quem ainda não tá participando, mano, o Renato vai fazer um sorteio também. Mano, é um Camaro conversivo. Mas pera aí na frente, né? É, velho. Ele é de 2015, boca. Tem uma pergunta. Como que você encontrou? Não, não. Vou falar uma frase do filme. Onde você arrumou esse Skyline? Mano, é difícil, velho. Ele é igual o do My Cola e o modelo, só que conversivo. Só que conversivo. O meu era 2013, agora eu peguei um 2015 e agora é conversivo. Frente pra ser mais louco. É, velho. Não, mas tudo isso tá louco, mano. Tudo ali. Onde você arrumou um desse, né? Mano, você não acha? Não tinha aqui em Londrina. Não? Não. Ele tem até bundinha. Deixa o Renato dar uma voltinha, fazer um grau. Um drift. Um drift. Duas coisas que é difícil de achar, principalmente em Londrina. O que? Um Camaro conversivo e um urubu com diarreia. Agora, será que você aguenta a Mercedes? É o mesmo motor, é o mesmo motor. É o mesmo motor. Deixa eu ver se a chave tá aqui, parece que eu tô. Você consegue abrir só apertando? Mano, olha a chave dele, que bonito. Mano. Igual do Shelton. Igual do Onix. Seu zóio. Da Montana. Seu zóio. Vai, abre pra nós. Vai, abre pra nós. Vai, abre pra nós. É, manual? É, esse carro aberto, mano. É outra coisa, velho. De verdade. De novo. Não acredito que você comprou ainda um bagunzinho desse carro. Mano, eu comprei. Ele não perde o porta-mala, que nem a Land Rover quando fica conversivo. Mas com esse buraco aqui? Fica. Não é igual a Land Rover que tem um bagunzinho que tampa. É, ele fica levantado. Mas velho, na moral... Não, não mexe muito não, Renato. Você é um perigo mexendo nas coisas. É, mas é igualzinho o nosso, mano, por dentro. Mas me explica, por que você pegou outro Camaro? Mano, eu sempre... Lembra que eu falava, mano? Meu sonho é Camaro. Eu não gostava de outro carro. Aí na hora que eu vi que eu ia vender o meu carro e surgiu uma proposta de eu pegar um Camaro comersivo. Tipo, eu não ia sair do meu sonho, tá ligado? Mano, na moral, velho. Tipo, depois que eu peguei o Camaro 2013, eu vi... Esse aí tem bluetooth, mano. Lembra quando eu não tinha bluetooth? Não tem, mano. Esse aqui já veio? Esse aqui já veio, mano. O Léo demorava 30 minutos só pra colocar a primeira música. E nós já chegávamos no lugar. Nós já chegávamos. Vai descolar aqui, ó. Quer descolar? Não, não. Não febra. Mano, olha esse aerofalozinho, mano. Olha essa traseira, velho. Esse farol aqui, ó. Tipo, eu peguei o meu sonho mais novo, tá ligado? O Miguel, o que que tem um negócio desse aqui, ó? Cima da cabeça. Na sua cabeça, seu otário. Ô Léo. Só pra tirar aquela foto sentado na traseira. Por quê? Tendo negócio assim no meio. É, só colocar no meio do Rego. Gostou, Gui? Você que quer um Camaro conversivo também, mano? Olha, falei que o meu sonho era ter um Camaro conversivo. E, mano, é muito difícil achar. Muito, muito. Você não comprou o Camaro do Léo? Você não comprou o Camaro do Léo? Cortou o tempo. Não, a gente conversou. É porque não... Agora não era o momento, tá ligado? Não era o momento certo. Tá, falta um tempo. É, falta um tempo. Tempo o Léo tem, viu? Tempo o Léo tem. O Léo abriu a concessionária, filho. Mano, não, velho. Olha, velho. Que bagulho. Mano, a frente dele é muito bonita. Ele é conversível, velho. Tipo, é o mesmo carro, mas não muda um pouco? Será que muda? É outro carro. É outro carro. Ele é mais no chão. Ele é mais embaixadinho, parece. Mano, uma coisa que eu senti... Você sentiu ser mais forte ou não? Não, mais fraco. Mas eu vou... Mas nesse carro... É, mas nesse carro eu vou fazer tudo. Conversei com o Getúlio. Vou colocar nitro. Nitro! Vou pôr. Ah, não. Colocar o pé. O teto já tem, mas eu vou colocar nitro. Ah, porque o meu outro carro já era remapeado, tá ligado? Aí esse aqui é originalzão. Eu vou deixar o bagulho e parece que tá com fome. Olha lá. Olha quem tá de zoio. Não sei o que. O que? Não, depois que eu preparar a minha, Renan... Ah, essa banheirona aqui. Sério, mano. O bagulho é forte, velho. Não, é forte aí mesmo. Tô zoando. Não, mano. De verdade. Bonito, né? Na hora que eu preparar o carro, mano, vai ficar incrível. Tem muito mal o que fazer. Nossa. Eu vou colocar. Vai ter até o botão de nitro, mano. Vou. Vai nada, cara. Vou, vou. Falei. Quem que falou pra colocar? Supercharger? Fala, fala pra ele. Por que você não vai pôr? Porque o dinheiro você vai gastar que você comprou outro carro. Qual que é o seu prazer? Comprar carro. Lógico que não. Eu vou deixar esse carro forte, mano. Você não entendeu. O prazer não tá nos mesmos materiais. Ele gosta de Camaro. Então ele vai deixar o Camaro mais forte de Londrina. E eu vou tomar um pau. E você também. Menos ele. Você já é fácil, não? Você... Do Renan. Do Renan vai tá... Mas que não conheço o que aconteceu ontem de ontem. O único que não vai levar pau aqui é eu. Por quê? Porque eu não saio da vizinha. Mentira. O único que não vai levar pau sou eu. Sabe por quê? Você não tem nada. Eu não tenho nada pra tirar a racha. Você tem uma lancha, viado. O Miguel, o Miguel, ele come uma lancha de seu. Eu tenho que ser bem, hein? A mais que nós. Mano. Não entendi. Mano. 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 Não falei pra não. Não fez nada. Já não sei nem mais. Velho, na moral. Tô feliz em ter conquistado o Camaro. De verdade. Porque eu não ia nem trocar de carro esse ano. Eu ia ficar com o Camaro porque eu gosto do Camaro. Parabéns, gente. Valeu, mano. De verdade, velho. Valeu, mano. De verdade. De verdade. Valeu, mano. De verdade. Valeu, mano. Valeu, mano. De verdade. Valeu, mano. Não é, meu. De verdade. Não, já. O meu carro já tá lá no G, né? Já tá... Ah, não. Eu fico mal. Eu fiquei um mês mal, mano. Ele falou assim, Gui, eu comprei um carro novo. Aí fala pra mim. Ele não vou falar. Mano, eu comecei a CT. Não briga, velho. Como se me dá um bagulho ruim na cabeça, na barra. Ele já é, né? Ele quer saber de tudo, velho. Eu quero, hein? Passa muito massa, velho. Ed. Pode falar. Vai ser legal agora que você vai fazer drift de conversível. É mesmo. Vai fazer? Vou. Vai, vai. Pelo menos um vídeo, hein? Um pouquinho eu vou fazer. Uma rotatorinha. Mas, mano. Brigado de verdade. Vocês sabem que é meu sonho, o Camaro. De verdade. Então... Mas você devia ter vindo um pouco mais cedo, mano. Hoje a gente tá todo mundo cansado. Aí a gente falou, calma não, foi trollar. Não, é de verdade. Hã? Não. Melhor não. Renato, o meu último Camaro você bateu? Viá, mas deixa eu andar. Não, não. Não, vou deixar. É o último andar. Você tá maluco? Pô, mano. Meu para-choque tá tudo aí retadinho aqui, ó. O outro tá tudo caído pra fora. O Renato bate... Sabe o que que eu vou falar quando eu ver o Renato sentado ali ligando a chave? Hã? Quem andou, andou. Quem não andou, não anda mais. Mano, essa frente dele é bonita, né, velho? Pra caralho. Essa entrada de Ares. Gostam de um bagulho que fica bonito? Pintar as peças de amarelo, mano. Nesse carro aqui. Amarelo. Florescente. A cor da... Ali, ó. Vai por mim, escuta aí, ó. Tudo faz. Renato, fica perto da pinça ali, só passar. Renato, vai. Que pau, Renato. É o quê? Vê se que é bonito, ó. Olha aí, viados. Nossa. Igualzinho. Amarelo cítrico, mano. Amarelo cítrico? Vamo ver. Mano, brigadão de verdade. Eu tenho vontade de fazer isso no meu carro, nossa, porquê, ó. Na Mercedes. Fá toda hora de você fazer já. É mesmo? Parece um táxi, só um. Nada. Parece... Parece que o... O quê? Parece que o Corona tá com preguiça. A hora que o Renato falou, eu tenho vontade de fazer meu carro, o Corona. É. Mas nem ele inteiro? O Corona já... Ah, não. Ah, não quero, não. Tá bom. Mas, mano, brigadão de verdade. Rapaziada, mostrei o carro pros meus amigos. De verdade, velho. Eu tô muito feliz porque é uma conquista muito grande pra mim. Muita gente pode pensar, mano, você sai de um Camaro pra pegar outro Camaro. É, mano. Sai do Camaro pra pegar outro Camaro mais novo. Um Camaro conversível. Porque, mano, é meu sonho, tá ligado? Não adianta... Mano, não adianta você comprar um carro de meio milhão e não for aquilo que você sempre quis, tá ligado? Meu sonho desde criança foi ter um Camaro. Eu tive em 2013, agora tem esse aqui em 2015. E, velho, tô realizando meu sonho. Tô gostando demais do carro. Vou aproveitar esse final de ano com ele. E, velho, vai demorar agora pra mim trocar de carro. Se Deus quiser! Uhuuu! Não. Oi, Renato. Papela! Porra! De onde que veio isso aí? Olha o síndico. Olha o síndico, veio do nada. Só olhou... Só olhou com a cabeça, assim, ó. Tá chuva, fecha, né? Tá chovendo. É, daqui a pouco eu acho que vai chover mesmo. Deixa eu fechar aqui. Sai, 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 sai. Você quer fechar? Sai, sai, sai que eu fechar. Vai quebrar, vai quebrar. Por que você ligou o motor aquela hora? Não, 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 não! Tá doido? Vai quebrar, filho. É, vai ter que perverbalizar. Renan, abaixa, abaixa, não é? A luz de gestão acesa. Ah, é? Não, nem brinca. Olha lá, olha lá. Tem que ligar o carro. Ah, tem nada. Liga aí, liga aí. Liga aí, eu sou... Isso aqui não é Mercedes-Bomba, não, filho. Vai, liga aí. Olha lá. Ah, que grato. Liga lá. Mal o tamanho de luz acesa. Apagou tudo. Aí, viu? Ah, caramba. Não é Mercedes aqui não, filho? Fecha aí em cima pra ver. É só puxar e rodar. Boa. Massa, né? Que da hora. Top, né, mano? Só que isso aqui não tem como usar só no controle, né? Como assim? Porque toda hora tem que, tipo, vir na mão aqui, né? Isso. Essa parte é manual. Você destrava, vira e... Lá do quebra. Tu... Quebra o céu. Não é bomba isso aqui não, filho. É, mano. Que invejoso, Camaro. Bom, rapaziada, tirei a foto aqui da Thumb rapidinho porque já começou a chover. Mano, fechei o carro. Tomara que não vaze por dentro. Primeiro teste de chuva do carro. Tomara que não ia entrar água por dentro dele. Mas é isso, rapaziada, mano. Como eu falei, mano, o Camaro conversível sempre foi meu sonho. O Camaro em si sempre foi meu sonho. Então, velho, quero muito agradecer, mano, quem apoiou o Camaro no canal. E, velho, eu entendo todo mundo que tá falando que eu troquei seis por meia dúzia. Que eu troquei um Camaro por outro. Mas, velho, tenta entender. Imagina você criança, mano. Você tem um carro na cabeça que você sempre quis ter na sua vida, tá ligado? E, velho, o meu era o Camaro. Então, mano, o dia que eu pensei em trocar de carro era, sim, já um Camaro. Eu não quis sair do Camaro, tá ligado? Eu só quis pegar um mais novo e o mais da hora que era um conversível. Então, velho, pra mim foi sensacional. Espero que vocês gostem do carro novo, tá ligado? Porque, mano, pra mim isso aqui é uma conquista, é um sonho. É sem palavras. Então, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. E, velho, aguardo o próximo vídeo porque eu mostrando esse lindo carro pros meus pais. Porque, mano, minha mãe nem acredita que eu comprei um carro desse. Mano, eu juro pra vocês, é uma baita conquista. Às vezes vocês tão acostumados já no YouTube, só carro foda, tá ligado? I8, R8 e, mano, Porsche, velho. A vida não é vivência só de Porsche e carro de um milhão, não. Não é Ferrari, Lamborghini que vai fazer o povo feliz, não. Camaro, mano. Tipo, sempre foi meu sonho, sempre vai ser. Eu só tenho que agradecer a Deus. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou, fui!